A Feira de Arte e Cultura de Pirapora, a tradicional feirinha, atraiu a população na última sexta-feira com apresentações de danças e poesias em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que foi comemorado no dia 20. Veja na matéria. Noite especial aqui na Feirinha de Arte e Cultura de Pirapora, em homenagem à consciência negra. E quem abre a festa é o Grupo Beradeiros. O público pôde acompanhar apresentações que remetem à consciência negra. Dança, música e apresentação de um poema chamado Preto Pressa, interpretado pela atriz Maísa Cândida. Para mim, em especial, é importante a questão da consciência negra. Foi dia 20 e, assim, o Romulo e eu já vinham com uma ideia, com um sonho de apresentar alguma coisa para Pirapora a respeito da consciência negra. É muito bonito, é muito importante a gente mostrar a importância dos negros no Brasil. É muito importante. Você está com uma roupa muito bacana. Mostra a roupa dela aí. Foi feita por Adeline, né? Adeline Brasil. Falei assim, Adeline, eu quero um vestido lindo, chique, de grife, feito de chita. Nada, nada mais assim, negro, né? Para mostrar. Aí Adeline falou, me dá a chita que eu faço. Então, tá aí. Ele fez. Eu fiquei, como diz o outro, me sentindo. E já, já, você também entra em cena, você vai apresentar. Eu vou falar, o nome do poema é Preto Presta, né? É de Romulo Sérgio. É um poema, assim, muito bonito. Preto presta para estar aqui. Preto não presta para estar aqui. Não presta para ocupar lugar de gente de bem. Não presta para fazer feliz um branco que precisa de alguém. Realmente, a história, a gente precisa rever para colocar as coisas nos devidos lugares, né? Nós sabemos que em termos de Brasil, na verdade, às vezes, um percentual entre o branco, o negro, o índio, o cafuso e outras raças mais, nós sabemos que o negro é quem fez essa nossa nação aqui. Dentro da exploração dos brancos, não tenha dúvida, né? Os senhores, aquela coisada toda. Mas o negro é que construiu essa nossa nação. Belíssima. Está lindo, o grupo está lindo, a apresentação. A gente precisa disso, né? Aqui, ainda é carente dessa cultura. Um dos idealizadores do evento é o Romulo Sérgio, que falou com a nossa equipe. A gente estava conversando com a Cristiane, que faz parte da Secretaria da Mulher, e aí ela reuniu junto com nós da AFAP, e aí a gente estava falando a respeito da carência de ter um evento mais voltado para a consciência negra. Então, a gente fez uma reunião da associação com várias entidades. Tinha o pessoal do The Boys, que se apresentou mais cedo. Tinha pessoas de outras entidades, e aí a gente decidiu fazer esse evento hoje. Colocamos na agenda o Beradeiros, que é um grupo formado dentro da AFAP, e colocamos a Maísa, que é do Grupo Adramar, que é o grupo de teatro da associação, para apresentar uma poesia falando sobre a valorização do negro. E aí a gente quer fazer, nessa sexta-feira, trazer essa valorização da data que foi a quarta-feira, toda a valorização que o negro merece ter. E aí E aí E aí E aí Obrigado.